Se pluga de novo companheiro revolucionário ultra jovem estamos de volta e agora sim vamos defender o seu direito apoiado isso mesmo que porra é essa aqui cara ué como é que vocês descobriram nosso esconderijo porque vocês construíram ele dentro do nosso estúdio né aí deu pra ficar fácil de ver é que na verdade foi uma questão de revolta mesmo sabe por que companheiro caju danilo tem esse programa aí faz um tempão entendeu nunca abriu oportunidade pra gente melhor programa infantil vocês fizeram isso só para conseguir ser entrevistado é não é para ser entrevistado mas para chamar a atenção o programa tá aí a gente tava lá mas vocês não falaram antes danilo é fã de vocês cara é sério é e também mesmo que não fosse os caras já entrevistaram até o ted caput aqui é qualquer um então de boa vai lá cara e aí e aí e aí e aí e aí e aí Diego, jusada e leonardo obrigado por terem vindo obrigado pelo convite muito legal que vocês aqui eu tenho a impressão que mesmo se eu não tivesse convidado vocês viriam do mesmo jeito não é de um jeito ou de outro porque vocês acham que deu tão certo cruz O programa conseguiu ficar cinco anos no ar, né? E quando ele entrou no ar, ele tinha uma proposta bem diferente dos outros programas que tinham pra criança. Então a gente veio um pouco com essa linguagem mais revolucionária e tentando falar o que a criança, o que o ultra-jovem queria ouvir. Então acho que foi por isso. A gente tratava de assuntos que eles passavam em casa. Então ele falou, pô, eles estão falando o que está acontecendo comigo, né? Uma coisa legal também é o horário que passava o programa. Então pegava todo mundo que tinha ido pra escola de manhã e todo mundo que tinha voltado pra escola tarde. Eu adorava o Cruze, um dos motivos era o horário. Porque eu não queria ver jornal, odiava novela e queria ver desenho. E vocês estavam lá. E vocês eram, são legais, mas ali no Cruze os personagens eram muito legais. Eu me divertia muito. E eu não era ultra-jovem, eu já era jovem. Agora, a minha preferida sempre foi a Malu, sabia? Ah, sempre. De longe. A minha também. De longe. Sempre foi a Malu. Mas eu estava andando no corredor ali e as Chiquititas estiveram aqui agora há pouco. E eu vi ali na maquiagem, Chiquititas parou pro Diego e falou, você era a sensação daqui, sabia? O que é isso? A gente sempre queria encontrar com você nos corredores. Não, foi dele. O líder do programa, mascarado, cara, era quase o... Acho que rolava um fetiche, não sei o que. É, era algumas cores, não era nem de cinza, era de cores mesmo, que era criança e tal. Mas é, eu descobri agora isso, né, no corredor. Não, não, eu sabia. Era muito foda isso, porque chegavam todas as meninas, chegavam pra mim e... Ah, que fofinha. E olhava pra ele. E, caralho, tudo bem, né? Você ficava foda, não? Não, eu não ficava foda, não, cara. Depois eu fiquei foda, veio pro Cris da Mãe, cara. Mas é verdade que você fez o teste pra fazer o papel que é do Diego? Era, na verdade, no programa, era um caju e macaco só. E aí, começou a fazer o teste, eu e o Di, na verdade, uma galera, e aí ficou só nós dois. O que vai fazer? O que vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos criar outro personagem, ó, vamos criar você, vai ser o irmão D, mas tem que ser igualzinho que você é, reclamão, comunista, caveira e vai pra cima. Nossa, fechou. Eu chegava lá e eu falava pra ele que você era o único que não atuava. Eu olhava o outro... Isso aqui é o que eu falava, é o que eu falo mesmo. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 10 anos. Eu chegava e brincava. Ela começou o programa, eu tinha 13 anos. Ah, mais ou menos ali. Você aparentava ser bem mais... Eu aparentava ter dois. Gostaram tanto de você que criaram um personagem. É, eu fiquei muito feliz por isso e foi, eu acho, boa parte também do sucesso, uma coisa foi a espontaneidade que era que rolava no programa. A gente chegava lá, cara, a gente curtia mesmo o que a gente tava fazendo. Isso que o Di, na verdade, porque a gente se divertia muito, cara, gravando, muito mesmo, assim, e brincava com câmera e tal, então, eu acho que passava aquilo pro público, entendeu? Então, foi bem legal. E o Sareia Malu, como foi pra você virar Malu? Ai, a Malu que entrou três meses depois que o programa tava no ar. Nessas esquetes assim, né? É, exatamente. Ela interferiu no sinal do Cruze pra reivindicar... Eu lembro. Eu lembro, eu assistia. Pra reivindicar o direito das meninas. É, vamos ver a estreia do Cruze. Você não tava ainda. Alô, companheiro. Desculpe as nossas falhas técnicas, mas não é nada fácil entrar numa emissora tão grande. Estamos aqui outra vez. Eu vou aproveitar a oportunidade para apresentar o vice-presidente, companheiro Malu. Boa noite. Nosso comitê, estamos muito, muito, muito emocionados com essa transmissão. E eu sou um companheiro gay. Quer dizer, chiclete. Nós somos os ultrajogos. E merecemos respeito. É, eu sou um chiclete, hein? Eu quero respeito. Vai ser um rã que você tá falando. Cara, agora você não precisa mais pôr um bigode falso. Eu já tenho até a barba. E o macaco, vocês falam com o macaco ainda? Cara, o Kaique foi o que mais sumiu mesmo. Ele sumiu, a gente chamou pra estar aqui, ele sumiu também. É, pois é. Eu ia ficar super feliz, assim, de vê-lo. Enfim. Também. Tenho um carinho muito grande por ele, mas faz muito tempo mesmo. Ele faz mesmo. Agora, imagino eu que a parte, nem tudo, são flores. Imagino eu que tiver até uma parte muito chata em gravar o Cruze, que era ter que ir pra Disney todo ano. Era horrível. Era horrível, não era? Dois vezes por ano. Tiveram várias situações. A gente viu o... O Pato Donald sem cabeça. Tipo... Você viu o Pato Donald sem cabeça? Foi meio traumático. Ainda bem que você não chegou a cinco minutos, que ele ia estar fumando. Caramba, mano. Fode. Eu sempre vejo ele sem calça. Agora, sem cabeça. Uma dessas idas pra Disney, não confundiram vocês com terroristas, não? Nunca? Eles fizeram um controle remoto, assim, ó. Cheio de fio, várias coisas e tal. E pra não danificar esse objeto de cena, eles colocaram numa espuma e a gente levou pros Estados Unidos. Saindo pra gravação, era cedinho, assim, umas 7, 8 horas da manhã. E era o hotel da Disney. E era o hotel desde o McDonald's. Hotel desde o Disney. É o hotel da Disney. É o hotel da Disney. Todo mundo tá rindo pra você o tempo inteiro. O hotel top, é, legal. Aí a produtora deixou assim, ó. Todo mundo saiu pra gravar ela e ficou no canto do sofá. Do lobby. Do lobby. Só que a gente nem tinha sacado nisso. Quando a gente chegou no final do dia, lobby fechado, tipo FBI, acho que os caras desceram de corda. Tinha de corda, tinha de corda. Tinha de corda fechado, tudo fechado, tudo fechado. Mas foi mesmo, tava fechado, porque parece que tinha uma bomba no lobby do hotel, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, pô, beleza, a gente não tava lá no lobby, vambora. Aí vai dormir. No dia seguinte, contaram o que era essa bomba. Era o nosso controle remoto, na verdade. Destruíram, Prata! Destruíram! Na verdade, eles ficaram no nosso quarto, no quarto das meninas, no caso, a noite toda pra gente explicar que era um objeto cenográfico da Disney. Ah, vocês foram interrogados. Eu não falava inglês, então tava lá, tipo, o que que tá acontecendo? Deixa eu dormir. Pegaram o sinal, descobriram quem era o comitê revolucionário ultra jovem. Quase fomos presos pelo FBI. Exatamente. Chegou o momento do programa que vocês interpretavam dois personagens, que tinha o pessoal do Truby. Turma da Rua de Baixo. Vocês começaram a ganhar salário em dobro nessa época? Não, né? Vocês começaram a trabalhar, fazer dois personagens? É verdade. Não, não rolou isso, mas... Nossa, mas era mais pesado. Agora eu tô pensando, né? A gente começou, praticamente, a gente ganhou pela metade, a gente trabalhou o dobro. Porra, caralho. Tá vendo? Tá, então na televisão vocês eram, reivindicavam direitos, ultra jovem, e no bastidores, porra nenhuma. Os caras abusavam de vocês. Deixa eu pedir aumento agora. Não, agora já era. Vamos ver o Truby aí. O que que foi? O que que você tá fazendo aí, paradão? Tô com ciúme. Ciúmes de quem? Do Juca. Por quê? Por quê? Por causa da menina nova do bairro. Que menina? A quem mora na Rua do Meio. O Cruze tinha que seguir um padrão Disney, afinal de contas, era um programa feito pra veicular produtos e desenhos da Disney, mas era bem fora do padrão. Era. Disney. Tinha um Cruze americano, era um enlatado da Disney ou foi criado só pro Brasil? Foi uma coisa feita aqui. É, esse formato de programa, clube da Disney, Disney Club, tem em vários países. Tem. É, mas é bem fora do padrão. É, geralmente quem apresenta é o cara apresentador mesmo. Justin Timberlake lá, eu sou o Justin, danço o canto, represento, tenho os desenhos também, sou o clube do Mickey e tal. Trouxeram pra Disney isso, na parceria que fizeram aqui com o SBT e falaram, pô, Brasil, vamos fazer uma coisa diferente, vamos ver quem fez a programação infantil brasileira aí, vamos fazer uma coisa legal. E criaram, com a Hamburger, com a Anamela Aert também, fizeram uma coisa, e uma grande turma também, fizeram esse programa totalmente diferente, fora dos padrões, cara. Quem passava desenho pra criança naquela época, mano, geralmente é uma apresentadora, né, e ficava lá, desenho. Eu quero falar sobre a vida pessoal de vocês, o que vocês estão fazendo agora. Diego, depois que você deixou o Cruze, o que você fez da vida? Eu trabalhei um pouquinho ainda em televisão. Ou seja, não trabalhou. Fiquei enganando em televisão. Fiquei enganando em televisão. Aí rodou o Brasil inteiro, eu fiz produção executiva, e fiz a direção do espetáculo, foi bem legal, ganhou o prêmio, o Bibi Ferreira. Que demais, cara. Foi bem legal. Porra, foi emocional, aliás. Então assim, eu tô com essa empresa, e agora aí o Léo, a gente tá montando um negócio novo aí, que é bem legal. O que vocês estão montando? Não é o Comitê Revolucionário Ultra Velho. É parecido. É parecido, cara. Que trabalha com esse tipo de entretenimento de escape rooms, né? E a Jussara? Eu sou dubladora. Mais que isso que eu sei. Eu sou diretora de dublagem também. Eu comecei a dirigir com 21. Demais. Com 21. Com 21. Eu comecei a dublar antes de entrar no Cruze. Eu entrei no Cruze com 12, comecei a dublar com 10. Então quando eu trabalhava aqui no SBT, eu trabalhava aqui e trabalhava nos estúdios também. Então eu dividia bastante o tempo. Jornada dupla. Você sustentava a sua casa? Você tinha dois empregos? Não, mas ajudava bem. Quem que você dublava? Ah, eu dublei muita coisa legal. Eu dublei a Elga. Dubla ainda, né? Ainda. Eu dublei a Elga, do E. Arnold. As gêmeas. As gêmeas Olsen. Mary Kate Ashley. Todo filme da série. Ah, você é a Mary Kate Ashley. Dublo hoje em dia a Kourtney Kardashian. Fiz um filme, um longa, o Tomorrowland com o George Clooney. Eu fiz a protagonista. Você é a menininha? Eu assisti. Você é a menininha? Pô, eu lembro do profissional que você fez. O profissional, a Natalie Portman com 12 anos. Eu duzei com 12 anos também. E você ainda, porque a sua voz tá igual, você ainda faz criança? Eu ainda, a maioria dos meus personagens são infantis. E você fica chateada? Eu queria fazer umas véias aí. Eu fico, eu até falava antes que eu vou começar a fumar, porque é pra engrossar a minha voz. Só pra ficar pigarrenta. É, eu até tentado fazer umas meninas ali, sei lá. Mas ainda dublo muita criança. Você tem uma dublagem muito celebrada que é no Dragon Ball Z? Sim, Dragon Ball GT. Ah, no GT. Eu sou a neta do Goku. Tem como dar uma palhinha? Ai, meu Deus. Dela? Ela falava assim, vovozinho! Mas eu não lembro muito bem, mas era uma coisa assim. Ah, mas vovozinho é... Fala de novo, vovozinho. Deve ter um efeito. Vovovzinho! Trunks! Vamos, vamos pegar as esferas do dragão! Fazer o quê? Ok, tem que fazer a carinha de... Vovovzinho! Valeu, legal. Obrigada, Danilo. Leonardo, você viu que o Diego tá no show business. A Jussara também continua no show business. E você, tá fazendo o quê? É, Danilo, eu sempre falo que... As pessoas geralmente perguntam isso e eu falo que eu fiz uma escolha na minha vida. Eu troquei o que eu tinha lá na televisão, que era drogas, sexo, mulheres, por homens na engenharia. Então foi uma escolha decente que eu fiz, coerente, que eu mantenho até hoje. Então... Mas você pode continuar usando drogas e fazendo sexo com esses homens, se você... Não, mas eu continuo. Eu vou contar o que ele fica legal falando. E, cara, é isso. Mas o seu personagem, o Chiclete, era inventor. Ele era revolucionário. Ele era o mais revolucionário ali. Ele era mais indicando... Ele era metido em inventor. Ele era metido em... E você fez diária. Você foi o que mais se aproximou. Então, meu curso foi em engenharia mecatrônica. Então, a gente sempre mexia com isso na faculdade. Eu construí um drone, mas por hobby mesmo, né? Porque eu queria saber como ele funcionava. E eu peguei... Trouxe aí o drone. Você trouxe? Juliana, Juliana. Isso, traz aqui. Ele falou que trouxe o drone. Vamos ver. Ok. Ele tá aqui. Ai, Léo, cuidado, Léo. Ah, não, mas isso aqui... É, então, isso aí eu que construí. É, brincadeira. Isso aí eu não construí. Você já veio pronto já. Esse é um drone ali. Ah, essa daqui eu também tenho. Não. É, isso aí eu comprei um Colosso. Então, assim, eu projetei o aparelho. Então, eu dimensionei os motores que precisavam ter. As helis, qual a força que eu queria que ele levantasse. Quanto tempo durasse a bateria. Então, lá na faculdade você vai fazendo esse tipo de coisa, né? Tem sempre uns ajustes que tem que fazer. Aham. Então, e é sempre mais divertido. Eu sei. É muito mais fácil trazer da China, tá? Aham. Quando a gente aperta ele fica mais fácil. Ju, agora você fecha os olhos, porque esse ideia é com você. Vamos lá. Espera aí. Tá voando. Tá voando, olha. Ele voa. Sai. Ah, voou, cara. Que demais, velho. Eu morreu quando eu era criança, velho. Tinha um negócio chamado pirucóptero. Eu fazia assim, Você lembra disso? Verdade. Mas o cara já achava mais aviação, cara. Você tem aqui agora... Um, dois, três, quatro, cinco. Você tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Seis pirucópteros funcionando ao mesmo tempo. Que demais. Cara, se eu colocar, sei lá, uma bomba aqui e pousar em cima de um radar, dá pra explodir? Tranquilo. Não, não, não. Não dá. É impossível de fazer isso, cara. Fica a ideia. Fica a ideia. Fica a ideia aí. Foi bem legal conversar com vocês. Foi bem legal ter vocês aqui hoje, galera. Olha, quando você tiver com uma peça nova, vem aqui, a casa é sua, tá bom? Quando você também quiser vir falar de dublagem, o que você quiser também. Na verdade, vamos fazer o seguinte. É... Eu comprei um texto novo agora na Broadway. E... Eu quero que você leia o texto depois. Quem sabe a gente faz junto. Porra, cara! Sério? Porra, cara! Fazer um convite ao vivo que ele não pode negar, né? Ah, é sério mesmo? É verdade, né? Ah, verdade. Vamos fazer, cara, ó. Amanhã mesmo, eu vou começar a fazer um curso de leitura, pra aprender a ler. Você me dá seis meses, que eu vou ler com você. Tá bom? E você, cara, quando construir uma bomba, um robô, qualquer coisa, é bem-vindo aqui também. Tranquilo. Ei, vamos encerrar o programa no Comitê Revolucionário Outra Jovem? Nada melhor. Vamos lá? Claro! O nosso... Púpto! Tchau de sempre! Eu ficava... O pessoal confunde. Às vezes eles falam dois crujes e dois tchau. É, quantos crujes? São três crujes e um tchau. São três crujes e um tchau. São três crujes e um tchau. O pessoal confunde com beijinho, beijinho e tchau tchau, né? Mas não é. Três crujes e um tchau. Então valeu, galera. Até o próximo de noite. Cruji, cruji, cruji! Tchau!